Os clientes ligam para a decoração das cubas? Sim. Ainda sim, aqui no Brasil, o visual é fundamental. Além que eu sou fã do poceto, a gente sempre fala disso. O poceto, para mim, tem só vantagem e uma desvantagem, que não se vê o sorvete. Agora, na Itália, o poceto funciona. Fora da Itália, não no Brasil, mas fora da Itália, infelizmente, o poceto não funciona. Mas lembre-se que o poceto tem muitas vantagens, especialmente se é um poceto agrícola. Infelizmente, aqui no Brasil, o visual, a decoração, a vitrine é fundamental. A vitrine é fundamental. A vitrine é fundamental. E aí Obrigado.